E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí mano, aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Não, meu mano, sabe que eu sou chutebalde. Esquece o play, o cut é underground. Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga. Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom, cê chega calmo respirando. Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando. Gol, 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 gol. Não é pra distrair, melhor, meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair, não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho, a favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado, esse é seu fim. E claro que vai ter vários mano, igual você que se inspira em mim. A favela é o homem, você e vários caras. Pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. Só que no final de tudo é só respiração. Manter a calma tem uma disciplina. Só que você não entende que na partida você que suspira. Toma cuidado, a Levinz que respira. E se ela respira, ela não é a mira. Então respira, que o prado é um tiro de bazuca. Porque no best-prosa cê falou que tá nervosa. Mas eu tô mais calmo do que nunca. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhar o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E quando o Zé Povinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Já vai, vou fazer acontecer. Já perdi o empobalho, já perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa. Pede pra ele vir rima também. E parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Tem na mão um cara atacando minha dúvida. Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra a mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pede pra ele vir rima, parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno que passou com o professor. Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá comendo o seu cara todo mundo. Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Por isso que agora eu vou pensando em ti. Você sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Por isso que você boa. Tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprendia. Não esquece que quem muito fala não faz nada. E eu também não falo muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada. Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada. Mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prédio não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você vale tudo. Calma, que a coração continua. Canta, meu parceiro você não é nada. Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha, por isso eu me arrependo. Você pode ir até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte. Se eu não é que vai. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Vida no canto errado que tu volta sem a sua. Boa noite, matada da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a batalha, porque é nós dois. Sem maldade, gente, eu estou bem inteira. Você vai acordar depois de uma acordada no bom dia. Já tem medo, é assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cu, dando os adultos e a revolta da viena. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Cê refuso, boa noite, noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o rucão me leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha Aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha A boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio Em paz, eu tô tranquilo, calmo, já te tem Me conta você, como é que tá na UTI A boca mais é sangue frio Eu vou, já tô no rio de janeiro Vai entender como funciona, tá ligado Que cê arruma o B.O. pra segurar Então agora eu vou te ensinar o B.O. Então agora cê começa a rima sério Senão cê vai voltar pra sua casa no pó Ou eu vou pegar meu pai e mandar pro cemitério Mas eu trabalho no meio de terraço Mas eu trabalho rimar no assunto sério Até porque eu tô mato reto na veia E hip hop, esse é o máximo Você quer que eu rima em sério? Então te prepara que cê vai tomar uma surra Tem muita rima no assunto que cê quiser Mas toda rima que você manda aqui é burra Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é a parte Por isso eu tô montando o meu enredo Revolucionário que nunca fiz o alugueso É literatura branca, me ensinou a ser preto Você acha que eu não rio assim? Como que eu tô doceiro? Tudo bem, eu moro aqui, eu tô no topo e não sou pleno Você lembra quando você falou no poliseu? Me desculpa pra vida, eu tô montando as delas O golizinho tinha aula, você é o outro professor Cê tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito, é bunda, é bunda Começa a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece Cê tá ligado, você sabe que vai poder no papo Não adianta, cê tem militância, você não é fraca Sua militância é a neve Pra mim com a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu gi, vou te carregar as intensas Eu sou militante pra caralho, mas não é militante Dituinte a minha militância, não se livrista a minha presença Tô fugido, é um arrogado Cadê tua ponte, por que cê não encara? Eu sou a bicho medo Quando eu te fude, arranquei tua cabeça e não te dei chance Faz sua voz, você tá aí metendo louco, tá ligado? Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco, tá ligado? Que eu tô te agampelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojenta Me dá risco, você só tem militância Quando o ego te convém Não adianta, cê tem militância Não adianta, cê tem militância Não adianta, cê tem militância Curo pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um grande for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, toma um pau Não adianta, vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu tô sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho E sei que eu sou predestinado Talvez, se o que eu te fosse Aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Porra, na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Você falou parceira, mas você tá ligado Que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro Prado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vou chegar te batendo no passo a passo Você falou que matar o Prado era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora você tomou um murro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pro mercenário que é burro Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P Você alugou um ap Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que sempre é de seguido E eu não vou dar pra roubar E eu não vou dar pra roubar E eu não vou dar pra roubar E eu também tenho um bolão pra te falar Mas nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta vai contar tranquilo Que meus versos valem ouro Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acaba com a barata num pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora, amedrontadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que fazer um bagulho de boca Se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui Que ainda dá tempo Não, não vai ter pra onde cê correr